Música Xalão Caveira, tudo bem? Wesley Jimenez Hoje eu trouxe um vídeo de um nocaute incrível Usando um chute de capoeira durante uma luta de MMA A luta mal começou e já acabou Esse vídeo eu recebi pelo nosso Instagram Kramacaveira__mestrewesley E você que quiser me mandar mais vídeos, quiser análise de vídeos Ou ter um contato mais próximo e direto Acessa lá o nosso Instagram depois O vídeo vai rolar aqui ao lado, fique esperto Que é muito rápido e você pode perder Vamos assim junto aqui Tá lá uma luta de MMA Vamos pausar aqui um pouquinho Eu já vou voltar em câmera lenta pra gente analisar melhor Você viu que o chute pegou de surpresa E acabou com o combate aí, nocaute técnico muito rápido Vamos observar o que aconteceu mais devagar Ameaçou embaixo É, pega, acaba mesmo né Ameaça embaixo e um chute no meio do rosto É, o pessoal que treina capoeira com certeza sabe o nome desse golpe Eu já treinei capoeira, mas faz muitos anos, não me lembro mais do nome da maioria dos golpes Então você que sabe o nome desse golpe, já deixa aqui nos comentários dos vídeos Aqui do vídeo, enquanto a gente vai discutindo O que aconteceu aí exatamente né Eu costumo dizer que o golpe mais perigoso é aquele golpe que te pega de surpresa Ou o golpe que você não conhece A capoeira tem golpes aí muito traiçoeiros Golpes que enganam num lugar, batem no outro E eu gosto muito disso Porque ele costuma surpreender o inimigo E facilita que você vença o combate E você nocauteia aí, nocauteia o seu inimigo, o seu adversário O lutador aí, né, na tela Ele ameaça o chute embaixo E aplica um chute alto pegando no rosto Pegou de surpresa o adversário que abaixou a mão Achando que o chute viria baixo E aí, quando viu Já estava nocauteado Já era tarde O cara retoma a consciência, mas já acabou a luta Então, golpes que pegam de surpresa Lembre-se disso Golpes que pegam de surpresa Geralmente, acabam com o combate E o adversário inimigo nem sabe da onde veio E aí, gostou desse vídeo? Sabe o nome desse golpe? Deixe nos comentários Inscreva-se no canal Curta Compartilhe com seus amigos E vencer Caveira